Então galera, tá aqui a relação moto até com T de aranha, tem umas duas semanas que eu não ando, como eu disse, eu dei um rolê, peguei até um pouco de chuva e parei porque não tive tempo, hoje que eu vou dar um talento nela, tá um pouco sujo, o motor tá sujo, vou dar um talento nela hoje, pode ver que tá suja, tá bem suja ali mesmo, bem suja, certo? E o que eu tô querendo mostrar a vocês, é com relação a produtos que a gente usa pra poder lubrificar a relação, pode ver que a corrente tá até um pouco branco, que foi do C4, só que o que acontece? Muitos estão falando que o C4 tá muito caro, muito caro e estão buscando alternativa. Eu comecei até a buscar alternativa por esse aqui, só que eu descobri um e resolvi testar agora também, certo? E eu vou fazer minha indicação pra vocês, que é esse aqui, esse produto aqui, ele aguenta muito bem, muito bem, certo? Eu apliquei nele aqui, eu apliquei, aqui apesar de ter ainda um resto de C4, mas a lubrificação da trilha da corrente, eu usei esse daqui, certo? Eu rodei mais ou menos 250km e ainda tem uma ótima lubrificação, se eu for passar o dedo aqui pra ver, pode ver que tá meio úmido ainda, certo? Vê se consegue focar, pode ver que tá meio úmido, ou seja, a corrente ainda tem uma boa lubrificação, isso depois de mais ou menos 250km. Então, essa é minha indicação, pra quem tá querendo economizar, eu vou deixar o link pra quem quiser comprar, vale muito a pena, o preço tá muito legal, eu posso dizer que esse aqui tá entre esse daqui e o C4 da Motor, certo? Então, quem tá querendo economizar, inclusive eu tô com minhas duas últimas garrafas, não sou eu que tô vendendo, eu achei no site, comprei e tô indicando, não tô ganhando nada por isso, certo? Tô fazendo sua indicação. Então, quem quiser aí, se joga, porque vai ajudar bem você economizar e manter a sua relação sempre lubrificada. Agora, vamos mudar um talento pro próximo rolê e é isso aí, eu dou um talento nela agora pra ficar a linha limpa, né? Pro próximo rolê, final de semana. Tchau, 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 tchau. A Suzuki, essa GSX que é a carenada e as bandites que tem a naked e a semi carenada, é pra não deixar cair água aqui. A moto fica inclinada geralmente pra esquerda e aí quando bate água, a água pode escorrer por aqui, se for muita água e logo aqui embaixo fica o, a gente chama de copo da bobina. Isso pode encharcar e com o tempo estragar a bobina e até a moto começar a falhar. Então, tem que ter muito cuidado quando for levar pra lavar, para o pessoal não bater o jato forte nessa região. Beleza? A moto não tava tão suja assim, eu peguei uma chuva, mas foi suave. Eu vou só usar outra esponja pra limpar essa parte de baixo, limpar a relação toda, vou trocar a lubrificação, vou limpar tudo e aí pra gente poder voltar a andar. E aí E aí E aí